Já teve vôlei do Renato Augusto dentro da área que o árbitro não deu nada, perigo de gol marcado contra o Caleri. De novo, o tabu do São Paulo se manteve na Neoquímica Arena, mas dessa vez o prejudicado foi o Corinthians. Mas antes, vamos falar do cartão que o Luciano recebeu pela comemoração. Daqui a pouco, o jogador que marca o gol vai ter que pedir perdão, ajoelhar na frente e pedir desculpa para a torcida adversária. Aconteceu a mesma coisa com o Gabigol na Arena da Baixada, também pela Copa do Brasil. Ele fez o gol do 2x0 da classificação contra o Atlético Paranaense, comemorou daquele jeito que todo mundo sabe como é. E aí então o Braulio não só deu o cartão amarelo, como também na súmula passou um recípro da incompetência. O senhor Braulio da Silva Machado teve a audácia de falar que a comemoração do Gabigol, que ele faz sempre, gerou a reação da torcida que jogou um monte de copo e vai saber lá o que tinha dentro desses copos. Ou seja, o árbitro da partida deu o aval para a torcida fazer o que quisesse. No caso do Luciano, pelo menos na minha opinião, é ainda mais grave. Até porque os clássicos em São Paulo são com torcida única. Então o Luciano vai comemorar na frente de quem? E responde isso. Ele pode ter exagerado na comemoração. Eu acho que exagerou. Só que ele não pode ser punido por comemorar um gol. Gol é o momento máximo do futebol. E se você pula o jogador por isso, acabou. Agora, para mim, o lance onde o Wilton Pereira Sampaio, sempre ele, impressionante. Esse lance aí, ele amarelou grandão. O David dá uma cotovelada na cara do Fagner e tem todos os elementos passíveis para a expulsão. Não tem disputa de bola até porque ela está com o Rafinha no campo de defesa. Ou seja, a ação do David é completamente desnecessária. E nessa câmera frontal tem um gatilho muito, mas muito visível. Isso sim é uma atitude antidesportiva e não a comemoração. Se isso aí não é agressão, desculpa. O futebol virou vale tudo. Mas agora vamos dar uma olhadinha no posicionamento do senhor árbitro FIFA, o Wilton Pereira Sampaio. Ele está de frente para o lance. Ou seja, a incompetência é dupla. Ele vê a falta, vê a agressão, resolve não marcar absolutamente nada. E o Varo, Rodrigo Guarizo, está lá na salinha tranquilo comendo pipoca. Só pode ser, até porque ele também não chamou para o Wilton revisar esse lance. A verdade é que aí ninguém quis se comprometer. O jogo já estava no finalzinho, tudo decidido. 2x1 para o Corinthians dentro de casa. Então sabe o que acontece? Deixa aqui no jogo de volta, ele se resolve. E é exatamente por esse motivo que a arbitragem brasileira continua nesse marasmo. O que eu tiro nesse jogo é que cotovelada pode, mas comemorar o gol, momento máximo do futebol, não pode. Você é advertido com cartão amarelo. Se você gostou desse tipo de análise e concorda comigo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.